Quando Você Saiu Por aquela porta Me vi diante do espelho Perplexa, exposta E clamei aos deuses Pra lhe arrebatarem Com a minha dor Fiz da noite a minha morada Mil homens amei, bebi a madrugada Até você retornar Com os olhos cheios de mágoas E o seu clamor Agora eu quero ver Você me procurar Você se arrepender Agora eu quero ver Você olhar pra trás Se humilhar Já sei porquê Você ainda pensa em mim Quando você fode com ele Você ainda pensa em mim Pensa em mim Eu sei sim, sei sim, sei sim Quando você saiu Por aquela porta Me disse, meu bem Já é tarde, não importa Você também vai encontrar Um novo amor Quando você saiu Quando você saiu por aquela porta Me vi diante do espelho Perplexa, exposta E clamei aos deuses Pra lhe arrebatarem Já estarei com a minha dor Fiz da noite a minha morada Mil homens amei, bebi a madrugada Até você retornar Até você retornar Com os olhos cheios de mágoas E o seu clamor Agora eu quero ver Você me procurar Você se arrepender Agora eu quero ver Você olhar pra trás Se humilhar Já sei porquê Você ainda pensa em mim Quando você fode com ele E você ainda pensa em mim Pensa em mim Eu sei que sim, sei que sim, sei que sim Agora eu quero ver 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 Eu sei que sim, sei que sim, sei que sim Agora eu quero ver Agora eu quero ver Eu quero ver Agora eu quero ver Agora eu quero ver